Oferecimento Samel Planos de Saúde APA Móveis, pensou em móveis, pensou APA Móveis GBR Componentes da Amazônia Clínica Mais Vida, Clínica Médica e Medicina Ocupacional Vai dar lutão, sem dúvida nenhuma Chegou a hora da verdade, Gilmar Olha, combate já começa a mil, Gilmar Já deu um chute muito forte ali o Levi Ronieri Já foi pra cima, Fernando Não teve estudo não, hein, Gilmar Que que é isso? Já começou avassalador aí o Levi Ronieri É, o Levi já impondo o seu jogo ali de luta em pé É um bom atleta de Muay Thai Chutes fortíssimos, né? Acredito que a luta vai se desenhar sim, Gilmar Também já sei que não vamos para o final do terceiro round Vai terminar antes, pelo jeito É, o Eduardo é um atleta bem ativo Não quer saber de aguardar não Parte pra cima Combate bastante acirrado até o momento, Gilmar Tá encaixando aí o golpe lá e golpe cá Não tem golpe sem troco, Fernando É, o Levi tem uma boa postura, né? Bloqueia bem os chutes Soca bem, de maneira bem reta Golpes pesados É, tá um belíssimo combate até o momento E aquele chute tá entrando, tá pegando firme a Eduardo Ribeiro Tá encaixando Bom golpe a Eduardo Ribeiro Tá aí, parou ali porque caiu o protetor E aí aquela preocupação, né? Fernando, tem que parar É, sempre que acontece isso, Gilmar O árbitro tem por obrigação parar o combate Mais um chute forte do Levi Ribeiro É, o Levi tem desferido bons chutes baixos, né? É, o Eduardo partindo sempre pra cima É... Olha esse chute, Fernando Exatamente Você pode observar que o Levi tá aguardando ali pra... Pra golpear no contra-golpe, ó Sempre que o Eduardo parte pra cima com boxe de golpes retos O Levi contra-golpeia Olha, essa luta não vai até o final É uma trocação franca Luta em cima, como você falou, Fernando É, se eu tivesse que apostar, Gilmar Eu apostaria aí no nocaute, com certeza Já, já, você vai ver o que vai dar um lutão Mais um lutão pra você Mais uma luta fantástica É, o atleta do corno em vermelho, o Levi Mantém a guarda alta Uma postura, é... Mais defensiva, né? Ele aguarda ali o ataque sempre do Eduardo Pra contra-golpear Aí acertando o chute embaixo Chute em cima Tá entrando o chute Olha só! Tomou uma contra-golpe, Fernando É como eu havia dito, Gilmar É, o Eduardo tem as mãos pesadas Tem um bom boxe E o Levi não pode achar que a luta tá ganha Porque o Eduardo bate forte É, tem uma mão muito pesada Já deu pra perceber, hein? Já deu pra perceber Você viu aí o contra-golpe do Eduardo Mais um golpe tá entrando É, bom momento do Eduardo Bom momento do Eduardo, hein? Desferidos bons golpes ali Um boxe bastante efetivo O Levi sentiu, viu? Sentiu, deu uma recuada Pra poder se recuperar, tá? A estratégia O Levi tem que fazer isso mesmo Girar, tentar respirar É, e conseguir aí resgatar o gás, né? Mais um lutão pra vocês aqui no MFC Olha aí, Fernando Vai entrando aí os golpes, hein? Já acertou ali o golpe do Eduardo Ribeiro Sensacional esse primeiro round, Gilmar É, a luta era bastante aguardada Sabíamos que seria trocação do início ao fim Mas tá superando aí as expectativas Que que é isso? E quem ganha com isso é você Mais um lutão aqui no MFC 25 Olha, esse cinturão e esses mil dólares Vão ficar em boas mãos Mas em boas mãos mesmo, Fernando Não tem jeito É, o Levi tem tocado mais Mas, porém, o Eduardo É, acertou bons golpes nesse primeiro round, né? Teve ali um knockdown Então, a luta tá bastante parelha Olha, quem tá conosco na transmissão É o meu professor de escola técnica Fernando Almeida Grande abraço, Fernando Olha, rapaz! Quem que é isso, Fernando? Sensacional, Gilmar Sensacional Que paulada! O Levi consegue devolver o knockdown É, a luta que já estava bastante parelha Agora, é... Aproxima-se ainda mais do empate Nesse primeiro round Algo inexplicável acontece aqui Dentro do octágono do Mega Fight Já finalizando aí o primeiro round Há muito tempo eu quero te falar Do que a gente é capaz de fazer quando tá junto Queria te mostrar Que nada me faz desistir de continuar Porque eu não canso Eu sou cercada de gente que não tem tempo ruim É essa gente de cá É essa gente de cá Que me faz crescer E quando eu cresço Todo mundo vem comigo Você sabe como foi difícil chegar até aqui Mas nós conseguimos Porque aqui é Manaus E a gente não para Prefeitura de Manaus Coragem e solidariedade Palavras que retratam fielmente O desempenho da Samel na pandemia Criamos e doamos a Cápsula Vanessa Que ajudou a salvar vidas E no momento mais difícil para o Amazonas Fomos os primeiros a fretar Quatro aviões com cilindros de oxigênio Para doar ao Estado e municípios Além dos resultados altamente positivos E satisfatórios com as pesquisas da Proxalutamida E na luta pela vida Fomos além Samel, o cuidado que a sua saúde merece Manaus que cresce e todo dia muda Quero trabalho da Prefeitura Por uma cidade cada vez mais limpa e organizada O serviço de coleta agendado De grandes objetos continua O objetivo é evitar o descarte irregular Em vias ou igarapés Chama a cama box para descartar E para não ficar na rua Eu decidi entrar em contato E aí, em menos de três dias Eles vieram buscar o objeto E o melhor é de graça É trabalho da Prefeitura Prefeitura de Manaus Chance para ambos os lados, Gilmar Tivemos aí dois knockdowns Um para cada lado Foi um show Arrisco a dizer que tenha sido Um dos melhores rounds do MMA amazonense Parabéns aí, Frank Vamos ao segundo round Vamos à luta Segundo round Ambos os atletas se respeitando aí no primeiro momento O primeiro round bastante movimentado Vamos observar para sentir Como cada um vem para esse segundo round Fisicamente falando Até porque ambos levaram golpes bastante contundentes No primeiro round Você já viu aí o estudo Agora no segundo round Aquela aliviada para ver se recupera Até para não tomar um contra golpe E perder o combate São mil dólares e mais o cinturão, Fernando Ninguém é bobo aí Exatamente, Gilmar Os atletas estão a um passo Do cinturão E de levar a grana para casa Então esse momento de estudo Se faz necessário Mas pode preparar e fica em casa ligadinho Porque já já vai soltar a mão Um ou outro O chute da mesma forma Não tem como ficar estudando muito não Já já a porrada vai cantar O Levi aplica ali um chute baixo Continua ali Um momento de muito estudo O atleta, o Eduardo Um pouco mais contido Nesse primeiro momento Mas a luta continua Bastante movimentada E de alto nível, Gilmar E dá uma olhada na postura do Levi Levantou a guarda, hein É, o Levi continua Aguardando A entrada do Eduardo, né Para desferir Esse cruzado de esquerda É Que ele sempre vem acompanhado De um forte direto Então É Tem acertado bastante O atleta do Corneiro Azul Com essa mão direita De encontro Devolveu aí o Eduardo Ribeiro A luta volta a ser franca Como eu falei Não dá para estudar muito não É O Eduardo Nesse momento Solta um pouco mais O jogo Né Recebeu alguns golpes ali Do Levi E Abriu a caixa de ferramenta Gilmar Abriu também ali Um corte no rosto do Levi Dá uma olhadinha ali Do lado direito É Nós podemos observar que São estilos diferentes Gilmar O Levi com uma guarda Mais oriunda do Muay Thai Né Bem fechadinha Chutes fortes Já o Eduardo Tem um boxe Bem ativo Né A guarda um pouco mais baixa Mas Bons golpes Desferidos De direita E também Com a mão esquerda Né Você olhando conosco Por dentro É Do Do Da grade Do queijo E um detalhe interessante Também Tem que descansar Né Fernando Eles lutaram Se entregaram muito A luta Sim O primeiro round Foi Um round Eletrizante Eletrizante Ambos se entregaram De maneira espetacular É natural que Haja É O O Segundo round Mais contido Para que Ambos os atletas Possam recuperar Ali o fôlego Você vai vendo Conosco A quinta luta De hoje Eduardo Ribeiro E Levi Ronieri Ou Eduardo Ribeiro É da CRMMA E o Levi Ronieri Da O X-Union Amazonas Top Team O público Vai a loucura Hein Fernando É A luta Continua Franca É O Levi Até o momento Acertou Os melhores golpes Nesse round Né Mas o Eduardo Continua ali Bastante perigoso Tem as mãos Rápidas E Leva sempre Muito perigo Ao atleta Levi Do cornei vermelho Essa imagem É Linda De dentro De uma das argolas Ali do 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 queijo Impressionante E você que quer fazer E trazer seu evento Traz seu evento Pra nós Nós estamos Dando mais espaço Dia 13 de junho Tem SCF Naldo Silva Em Manaus Dia 18 Já tem também O Flávio Almendra Com um curso De técnicas De arbitragem Para o MMA Gilmar Ambos atletas Perceberam Que O contra-golpe Tem Tem sido A melhor Solução Para ambos Então A luta Nesse momento Tá bastante estudada É Um aguardando O outro E A gente Tem certeza Que daqui pra frente No terceiro round É Pode ser que surja A qualquer momento O nocaute Olha Olha eu tava dizendo Que eu achava Que não ia pro terceiro round Mas agora A postura dos atletas Mudou totalmente Diminuiu o ritmo Fim do segundo round E aí Iniciar sim Tomasse a frente Dos primeiros minutos Ali do round Ali do round E a gente Aguarda É o terceiro round Eu pensei que não chegava Até lá Vamos Pupau É porradão Aqui na TV Esse jamais Esse jamais será demitido Gilmar Vamos lá Gilmar Terceiro round Os atletas Se estudando ali No primeiro minuto É Vamos aguardar aí Pra ver Quem vai tomar A iniciativa De buscar o combate E olha que coisa louca Né Fernando Eu falei que Achava Que podia Não ir para o terceiro round E veja bem O que que vai acontecer Se for Para Para a decisão Dos Dos hábitos Que trabalheira vai dar Né Fernando Porque Uma luta Impressionante Exatamente Pode Pode ser que vá Pra qualquer um Né O primeiro round Foi bem parelho Teve knockdown Pra Ambos os lados É Já o segundo round Não teve muita coisa Né Gilmar Então Até o momento A luta Eu não tenho como Como Dizer que vai Pra um ou pra outro Né Tá Olha Tá entrando aí O golpe Do Eduardo Ribeiro Os golpes dele Tá entrando É Como esperávamos Os atletas Se pouparam um pouquinho No segundo round É Mas já voltaram a mil Aí pro terceiro round Com certeza Vai ser Um espetáculo Você vai vendo Conosco Megafide Champions MMA MFC 25 Mais um lutão Pra vocês Gilmar Nesse primeiro momento Tivemos golpes É Tanto do Do atleta Eduardo Ribeiro Quanto do Levi É É O round Começou bem mais Movimentado Que o segundo É Ambos os atletas Se tocaram E Tá Parelha Luta Parelha Tudo igual Até o momento Tudo igual Até o momento Você vai vendo Aí Esse terceiro round Eu achava Que não ia chegar Pela velocidade Que eles entraram No primeiro round Mas tá aí Um lutão E quem ganha Com isso Somos nós É Mais uma vez O Levi É Utilizando muito Esses chutes baixos É Que acabam Minando aí A resistência Do atleta Machuca Bastante É O Eduardo Se movimenta bem Tem as mãos Rápidas Né E Eu acredito Que Ele deva Continuar com essa Movimentação E tentando tocar Um pouco mais O Levi Tem que tocar Tem que se tocar Porque na verdade É isso que faz A pontuação É isso que marca O ponto Né É isso mesmo Gilmar É Porém o Eduardo Já percebeu Que ao tocar O Levi Ele sempre é rechaçado Com o contra-golpe Né Então não é fácil Pro atleta É Tentar tocá-lo A todo momento Que ele sabe Que ele vai receber Uma pedrada Do lado de lá Né E esse contra-golpe Pode ser fatal Dos dois lados Exatamente Nós já tivemos Prova disso No primeiro round Quando Ambos É Quase se nocautearam Né Gilmar Olha Tá aí A luta vai Chegando ao seu final E os atletas Tentando achar A melhor estratégia Sinceramente Não esperava Que A luta chegasse A esse nível Vai entregar Aí o resultado Pra arbitragem Mais um golpe Do Levi Roniani É O Levi É É É impressionante Né Manteve essa guarda alta Durante toda a luta O que não é falso Né Fernando Não baixou Em momento algum Quem é da luta Sabe que Que A certo momento As mãos pesam Pesam demais Mas ele se mostra Bem preparado Gilmar Aí Vai chegando Ao final Desse terceiro round Dessa quinta luta Uma luta Que começou Muito Mas muito Veloz E que vai chegando Ao final Aí de uma forma Mais Tranquila Vamos dizer assim Se é que se pode dizer Que tá tranquilo Uma luta dessa É Gilmar A luta Deu uma desacelerada Né Isso Do segundo round Pra cá Mas não deixa De ser uma boa luta Né Quem tem de luta Sabe que Os atletas Estão se respeitando Né Devido O alto potencial De nocaute De ambos É E precisa realmente Se proteger Não tem jeito Qualquer vacila Aí é fatal Você vai vendo NFC 25 Pra você Aqui Na TV Mascate Mais um Lutão Gilmar Estamos chegando Aí no No minuto final É Vamos ver O que que Os atletas Guardaram aí Pra esse Fim de luta É Provavelmente Ambos vão tentar Aí o Tudo ou nada Nesse final Né É o que a gente Espera E aguarda Vou esperar Os 10 segundos A hora que bater Os 10 segundos Eu quero ver Qual vai ser A reação deles Levi Ronieri Com O detalhe Vermelho E O Eduardo Ribeiro Com detalhe azul 10 segundos É Vão se guardar Não vão pra cima Não Fernando Vão deixar Na mão da arbitragem Olha Portanto Assim vencendo Por decisão Unânime O grande campeão Foi Levi Ronieri E Manosk Cresce e todo dia muda É trabalho da Prefeitura Por uma cidade cada vez mais limpa e organizada, o serviço de coleta agendado de grandes objetos continua. O objetivo é evitar o descarte irregular em vias ou igarapés. Tinha uma cama box para descartar e para não ficar na rua, eu decidi entrar em contato. E aí, em menos de três dias, eles vieram buscar o objeto. E o melhor é de graça. É trabalho da Prefeitura Prefeitura de Manaus